Ora, Jesus está nos mostrando que o grande obstáculo daquele tempo e de hoje é a pessoa que se isola, é a pessoa que se fecha, por quê? Porque meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro passo para você excluir Deus da sua vida é você excluir o irmão da sua vida. Primeira leitura e evangelho de ontem, aliás, nessa semana inteira vai trabalhando muito bem essa temática. Aquilo que os sacerdotes, esses sacerdotes aos quais Jesus mandou os leprosos se apresentarem, aquilo que os sacerdotes estão tentando fazer, João capítulo 5 a semana inteira, João capítulo 7 ontem e hoje, a semana que vem então de uma forma muito mais intensa e depois da semana santa vamos perceber e poder celebrar isso com intensidade, o que os sacerdotes farão? Vão eliminar Jesus. Ontem a primeira leitura não dizia no livro da sabedoria? Vamos eliminá-lo! A primeira leitura de hoje usa a mesma expressão? Vamos eliminá-lo, vamos matar, tira ele da nossa frente, acaba com ele. Meus irmãos e minhas irmãs, só chega a eliminar Deus quem treina a eliminar as pessoas. Por isso que essa é a doutrina, por isso que você vê, essa é a doutrina do Big Brother. Eu falei na missa ontem, eu li na Folha de São Paulo essa semana, uma notícia que me deixou estarrecido. E se algum de vocês faz parte dessa estatística, meus pêsames. A Folha de São Paulo, de terça-feira, trouxe um dado que deve estar na Veja, na Estué e na época dessa semana. Que esse Big Brother que está no ar, para eliminar as pessoas do Big Brother, você sabe que a pessoa entra no computador e vai lá e clica para eliminar a pessoa. Antes disso, eu vou dar um dado que deixa a gente alegre. O portal Canção Nova, www.cansaonova.com.br Ele tem um acesso mensal de 2 milhões de internautas. Maravilhoso número. No mundo inteiro. Em mais de 140 países do mundo. 2 milhões. É muita gente? Graças a Deus. 140 países do mundo. A Folha de São Paulo, de terça-feira, diz que Só nessa edição número 5 do Big Brother, foram acessados 108 milhões. Sabe o que é isso? 108 milhões. 48 vezes mais do que o site da Canção Nova no mês. Para quê? Para eliminar alguém. E eliminar alguém que não tem nada a ver com sua vida. Só pelo prazer de eliminar alguém. Gente, isso me entristece profundamente. Porque sou capaz de jurar com as duas mãos em cima da Bíblia. Que desses 108 milhões de internautas que acessaram o site, 109 milhões são católicos.